Olha, não somos nós que vamos ficar falando pra você em casa qual a vantagem ou desvantagem do piso que você tem ou do piso que você pode colocar. Piso de pedra, carpete, o que você quiser colocar. Agora, o que eu quero que você faça, realmente acompanha essa gravação que a gente vai fazer e se possível até venha até aqui a Trevo Detalhes e Decorações pra você conversar com o pessoal sobre carpete de madeira. Eu tenho certeza que você vai pensar nesse assunto em colocar na sua casa carpete de madeira. Quer ver? Dá uma olhada só. Olha só os padrões que eles têm. Isso aqui no ambiente, gente, em consultório, escritório ou mesmo na sua casa, deixa um ambiente muito mais fino e isso a gente garante, né? Sem dúvida. Esses primeiros quatro modelos aqui que o pessoal tá vendo, quais são? É o Ouro Piso 7mm, está saindo a 19 URVs em quatro pagamentos com 40% de entrada. 19 URVs no metro quadrado. E esses aqui embaixo, esses padrões, olha só quantos padrões bonitos eles têm. Isso aí são da Trevo 7mm, está saindo a 24.5 URVs em quatro pagamentos com 40% de entrada. Ou no cartão Vista. Ou no cartão, isso, mostra aqui, Marquinhos. Qualquer cartão, Visa, você pode utilizar aqui pagando em até quatro vezes. Você dá 40% de entrada e as outras três vezes, os outros 60%, você paga em três vezes sem acréscimo nenhum. Olha só que serviço legal eles estão oferecendo. Esse aqui é o carpete de madeira, desculpa, tipo exportação, né? Exportação da Trevo, ele é 7mm, está saindo a 26 URVs, está com 40 de entrada, com metro quadrado, com 40 de entrada e em três pagamentos para frente. É, isso daí está fazendo muito sucesso, porque você viu que as ripas são menores um pouco e você pode fazer o desenho que você quiser. É novidade mesmo no mercado. Só mais uma coisa também, olha, escadas eles estão fazendo. Você que tem escada e quer colocar carpete de madeira, é um serviço especializado que a Trevo Detalhes e Decorações está fazendo. Nossa, fiquei ruim da garganta. A promoção é só esse final de semana, domingo, eles abrem das oito da manhã até as oito da noite, tem tempo de sobra. Avenida Nova Catareira 1153 em Santana. Fala os telefones para mim. 2-9-8-4-6-3-0 e 9-5-0-2-9-9-2. Não vai deixar de consultar, hein, desculpa.